Música Hoje o MMTV vai levar você a um dos criatórios mais tradicionais da raça. São 33 anos na seleção do manga larga marchador e uma tropa de 250 animais. Em Carmo da Mata, Minas Gerais, o Ara Sonho tem muita história para contar. Até porque o experiente criador Mário Lúcio Borges é um pesquisador da raça. Outro diferencial é a preferência pela linhagem Favacho. Veja na reportagem de Manuela Drummond. A hipodependência é uma doença. E o marchador, pelo visto, é o que mais provoca essa doença. Agora, se essa doença mata, só se for de felicidade, como eu. E você é um feliz? Demais, dá conta. Talvez eu morra só de felicidade por hipodependência. Veja só. A alegria em criar o marchador está estampada no rosto de Mário Lúcio Borges. Quem não o conhece, na raça, é famoso por pesquisar as raízes da raça e por viver o cavalo sem fronteiras. Por onde viaja, procura informações sobre o marchador. Eu fui na nossa origem para conhecer o cavalo halter em Portugal. E conheci o halter e uma observação e um machado que eu acho que tive foi do cavalo sorraia. O que me mostrou realmente que o nosso cavalo descende do sorraia. Então, o sorraia eu considero mais base do que o halter. É uma observação minha. Das andanças pelo Brasil, pode comprovar de perto como foi o desenvolvimento da raça nos quatro focos das criações. Sempre teve domínio de um tipo de cavalo dentro da raça. Isso foi cíclico, o que até trouxe muito desgaste, até muita divergência durante esses 30 anos que eu percebo. Nos anos iniciais da associação, até 1967, teve o predomínio do cavalo do oeste de Minas, com a linhagem Passatempo. Depois teve o predomínio do cavalo da Zona da Mata, com o predomínio das três linhagens, Tabatinga, Herdade e Abaíba. Depois teve o predomínio da linhagem do cavalo da Alta Mojiana, com a linhagem 53. E hoje, com essa miscigenação de tudo isso, está saindo um cavalo muito bom, acho eu. São exatamente 33 anos de criatório. Em quatro fazendas, três em Minas Gerais e uma em Goiás, possuem um plantel de 250 animais. Essa que estamos visitando é a de Carmo da Mata, região oeste de Minas Gerais. Sou filho, neto e bisneto de produtores rurais aqui do oeste de Minas. Então, o meu gosto por cavalos vem de raiz. Somente em 1980, que eu efetivamente comecei meu criatório, registrando o Mangalarga Machador, tendo sido apresentado pelo nosso vizinho, o senhor Fernando Diniz Oliveira, que é um dos sócios fundadores da associação. Vamos agora conhecer um pouco da tropa de Mário Lúcio, os xodós do Ara Sonho. O cavalo Favacho Iate foi utilizado muitos anos como principal reprodutor. Hoje, com 15 anos, ele procria, mas não passa o tempo todo nas baias. É um cavalo que transmite muita qualidade de sela, muita docilidade e é muito rústico. Esses dias, por exemplo, nós fizemos uma cavalgada aqui de 44 quilômetros. E ele, com 15 anos, me encarregou normalmente. E foi e voltou normalmente. É um cavalo de extrema docilidade, em que os meus sócios portugueses, que raramente andam cavalo lá, quando vem as menininhas, as criancinhas, todas andam nele. Quem assumiu o posto de reprodutor foi o Favacho Vapor. E a minha aposta atual na reprodução. Está em fase de teste e tenho muita esperança de sair vitorioso. Pelo menos um ponto positivo eu já detectei. Melhorou muito o tipo, a beleza da tropa Favacho. E tem também os animais. Favacho Orixá, exótico da origem. A potra Favacho Basileia é a aposta em pista. Muito me orgulha estar mostrando um animal dessa qualidade. Extremamente feminina, bonita. É quase inacreditável o que a gente tem conseguido com essa evolução da Basileia. Linda, 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 machadeira. E as reprodutoras são? Essas três doadoras, a baia e a nativa do Pinhal Velho, a castanha, a maquita do Morro do Capim e a tordilha, a garbosa e a ermor. Todas da linhagem Favacho. Que vão gerar produtos com prefixo Favacho. Porque elas descendem, todas elas, de matrilínas. É a condicionante zootécnica que vai dar continuidade à linhagem Favacho. O criador faz questão de preservar também a rusticidade da raça. A prova está bem ao lado do criatório. Mário Lúcio cria também raça de gado não muito comum por aqui. O gado piemontês, originário da Itália, que produz carne com baixo teor de gordura. Para o manejo, conta com a ajuda do marchador. A linhagem Favacho tem mais de 250 anos de tradição. Está aí a emoção e o prazer de criar. Você vê o recém-nascido, é toda a emoção do criador. Mário Lúcio é um dos, digamos, sócios que detém a marca Favacho, adquirida por um grupo de criadores. Além dele, Magdi Chate, do Aras Elfar, Maurício Odebrecht, EAO, Pedro Venâncio, da Fazenda Querencia e a matriarca da Favacho, do Nanísia. O pessoal da linhagem Favacho, os herdeiros, estavam com poucos animais. Com a agregação nossa dos novos sócios, pode-se aumentar muito o número. Fizemos muita transferência de embrião, em torno de 100 TEs por ano. E somente registrando a cabeceira. Porque dentro do contrato social, se restringe a se registrar somente 50 animais anos. Com isso, a seleção dentro da linhagem está indo de vento em popa. O que mais te impressiona hoje na raça? O que mais me impressiona na raça hoje é a abrangência nacional. Um cavalo originário aqui de Minas atingiu todos os estados da federação. E o grau de satisfação que tem todos os aficionados do cavalo manga larga manchador. É muito raro, é muito difícil, você deve comprovar isso nas suas andanças, que ninguém está insatisfeito, todos felizes. E isso é muito importante, porque o cavalo gera felicidade. Até agora, já são 33 anos vivendo e usufruindo dos melhores momentos da raça. Mas um, em especial, está guardado na memória do Criador. Ir na escola de samba beija-flor e ver o carnaval, ver o manga larga machador na avenida, foi inacreditável. Pode ter certeza, pode ter certeza. E foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Música Música